Eu vou ser o primeiro, eu vou ser o primeiro, meu Deus, eu vou ganhar pela primeira vez, pela primeira vez Fala aí pessoal, firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um minigame aqui no canal E galera eu estou com um minigame que faz muito tempo que eu não jogo, tipo, acho que no começo do meu canal Eu fazia até uma série, mano, que chama Correr ou Morrer, eu acho que eu vou até no título, sim, vocês estão vendo aí no título Correr ou Morrer Porque é muito da hora esse minigame, é fera demais, que é o Death Run, aqui do servidor do HiveMC.eu É muito louco, mano, é zica demais e, véi, tá pegando fogo o bicho aqui, tá fazendo um churrascão, mano Olha, tem uma menina aqui, ó, oi mocinha Grace Nosh, nossa que nome estranho, você é uma menina estranha, sabia? Olha que menina estranha, véi Meu Deus, ela tá parada, véi, tá paralisada Isso me lembrou uma coisa, véi, do que eu tô com medo de contar e eu não vou contar pra vocês Se esse vídeo pegar muitos likes eu conto, galera, a história dessa menina estranha aqui que tá me lembrando É sério, tá me lembrando uma... Nossa, sinistro, moleque Mas galera, esse é um minigame muito fera, tipo, ele é bastante focado em parkour, mano Eu vou entrar na partida, daí eu vou explicando pra vocês quem não conhece, né Eu acho que quem já me acompanha das antigas já tá manjando Ou quem, tipo, vive em minigames, em servidores jogando, sabe como é que é esse Death Run Então, bora pra partida e vamo que vamo e é nóis, galera Já deixa o like, moleque, tamo junto Beleza, galera, entramos na partida A gente tá no mapa... Que mapa é esse, velho? High City, o bagulho é assim, High City E galera, ali tem dois players O que que eles tem que fazer, mano? Eles vão ativando uma Strap no meio do caminho A gente tem que passar por esses obstáculos E eles tem uns botão ali pra apertar Eu acho que a alavanca é botão, não lembra o certo E aí eles vão ativando armadilhas E o que acontece? Tá vendo ali o vidro, ó? O vidro vai, tipo, cair quando o cara acionar a primeira Trap E assim vai Apareceu agora o mapa aqui Vai começar... Nossa, eu fiquei aqui atrás, que droga Queria aparecer ali na frente, mano Porque ali na frente é o esquema Então é assim, galera A gente vai passando assim, a gente vai percorrendo A gente vai correndo pelos bagulhos E os carinha lá, os dois maluquinhos Eles tem que matar a gente Daí a gente morre e se lasca Então a gente vai correndo aqui rapidamente, rápido A gente não pode encostar na água Putz, grila, eu encostei Eu encostei, eu sou um mula Então vamos lá, galera Não podemos encostar na água Vamos tentar passar aqui nos cantinhos Pular por cima Boa Aqui a gente vai pulando por aqui Ó, não tem ninguém pra acionar o botão Se acionasse o botão Esse bagulho vermelho eu ia assumir, tá ligado? Porque é a trap Então vamos lá Passamos aqui Estágio tal Beleza, tamo indo bem Ah, a gente tem que tomar cuidado Que acionou a trap Agora a gente pode passar Você viu que caiu as pedras ali? Aí a gente se lasca Aqui tem mais um Eu acho que o cara vai acionar Ah, acionou os pistões ali Mas tudo bem Não morremos Estamos vivos Galera A gente está indo bem Eu acho Eita, agora tem que fazer os pulos loucos aqui Tem que pular pra onde? Ah, pra cá Boa Passei Nossa, desviei das bombas lindamente Ah, não Sumiu o bloco Droga Eu sumi e caí de bobeira Porque eu me assustei com o bloco que sumiu ali Mas tudo bem Vamos lá, galera Fazendo Ah, não, velho Encostei na água Eu tenho três vidas, galera Tenho três vidas Vamos lá Pulando aqui Pula Aí, garotão Pula ali Ah, não chega, velho Não chegou, mano Eu estou ruim nesse parkour aqui, galera Estou ruim nesse parkour Mas vamos que vamos 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 Isso Boa, moleque Passei Aqui tem uma trap Boa Acho que eu fugi dela Tem mais outra aqui Vamos Passei Estamos indo bem Estamos indo bem Pula aqui Usa o bagulho Ai, meu Deus Socorro Socorro Ah, não Nossa, eu não morri nas flechas Eu não sei como Mas tudo bem De uma certa forma Eu consegui fugir da trap Ah Tem fogo Nossa senhora Eu pulei por cima Eu morri O que aconteceu, velho O que aconteceu Eu não morri, sério Eu ainda estou no jogo Eu ainda estou no jogo Eu ainda estou no jogo Eu acho Ou eu posso não estar mais no jogo Não sei Tá, vamos que vamos, galera O que aconteceu Eu acho que Ah, não É por aqui Beleza Não pode encostar na água Opa Passei Estágio 6 Vamos Estamos indo bem Acho que é só descendo Eu nunca cheguei aqui, galera Tipo, nessa parte aqui do joguinho Boa Jump down Nossa, tem que pular onde agora? Acho que é ali Ali nas teias Ok Caí na teia Perfeito Ali o carinha está para acionar as traps Beleza Estão passando lindamente Aqui Boa Ai, caraca O que foi isso, mano? Deu um gigante Ah, acabou o tempo Só uma pessoa conseguiu ganhar Foi o Orange Tog Algo assim Sensacional Ah, então vamos para mais uma partida, galera E vamos ver como a gente vai se sair aqui no bagulho Que foi ter esse daqui Só um cara ganhou Boa, galera Mano, eu me divirto muito jogando isso aqui, velho Sério, é muito legal esse joguinho Não sei porquê Mas eu gosto demais, velho Eu estava com muita saudade Eu falei, mano Eu preciso gravar isso, velho Eu estou com muita saudade de gravar isso E, mano, é da hora demais Eu espero que vocês também gostam disso aqui, velho Porque é muito legal, velho É sensacional Agora a gente está no mapa Ice Eu acho que esse mapa Eu cheguei a jogar duas vezes Eu acho uma vez Não lembro Eu sei que ele foi Acho que um dos últimos que lançou, galera Se eu não me engano Foi esse mapa Ice aqui Sensacional Já temos dois escolhidos, né? Para ser os ativadores de armadilhas Eu acho que eles estão ali na direita, ó Tem um carinha ali, ó Ele que vai ativar as traps Dessa vez eu estou aqui na frente um pouco Mas aí que eu lembrei, mano A gente pode ficar aqui pulando, ó Que daí vai abaixar aqui no 5, 4, 3, 2, 1 E aí a gente vai correndo igual um xarope Então, go, go, go Vamos ver Como a gente se sai Já morremos Já morremos, mas vamos Vamos, galera Caraca, Bulgondo Conseguindo ir para frente E aí, consegui Boa, consegui ir para frente Ok Ok A gente tem que pular aqui no gelo Na lã Aqui Boa Passamos Opa Acionaram o trap aqui Boa Passando Isso, garota A gente tem que tomar muito cuidado aqui Que ele pode acionar as bombas aqui, véi Aí, ó Acionou as bombas Agora a gente pode passar Beleza Quando está vermelho, galera Agora tem esse bagulho novo Que antigamente não tinha Quando está vermelho assim, ó Aqui não pode acionar, tá ligado? Só quando está verde Tipo, agora ele está verde, ó Aí ele pode acionar Aciona, filho da mãe Aciona, maldito Não, acionou Ele acionou E o outro passou Ligeirinho Ligeirinho Conseguiu passar, mano Safadão Beleza A gente tem esses bagulho aqui Verde também Que ele dá uns Uns dash louco da vida Mas a gente está indo bem, galera Nossa Agora não está indo mais bem, não A gente estava indo bem, tá ligado? Mano, eu estou bugando o meu respawn, velho Vocês viram que eu estou morrendo Morrendo não Tipo, eu não estou indo para frente, velho Eu não sei por que Está acontecendo isso Mas tudo bem Vamos lá Subindo aqui Aqui tem um bagulho de bomba Nossa Morri Morri bonito Boa Vamos continuando Opa A gente não pode ir Ou pode, pode Pode ir Beleza Muito cuidado aqui Nossa Já vi a flecha voando ali No cara ali O cara já morre, né, velho Aqui Nossa Eu caí de madura agora Eu achei que ia dar um pulo aqui Não deu o pulo Ei, caraca Eu passei direto Ah, meu Deus Estou muito ruim Pera, galera Vamos devagar aqui Pula Mano, por que que eu Não, galera Eu estou muito ruim Meu Deus Calma aí Vamos acertar isso aqui Boa A gente pula aqui Aí pula aqui Boa E aqui Aí Boa, garoto Passei Agora vamos fazer o parkour aqui Sensacional Passamos mais um stage Mano, cadê O final desse bagulho aqui Eu não sei, velho Ó Não tem ninguém aqui Para acionar trap Então vamos pular Aqui tem água Cuidado Ah, não Encostei na água, velho Não acredito, mano Ah, não, velho Pera, pera Tá bugando Quando eu nasço Eu não consigo correr direito Aí, agora foi Boa Passei A partida vai acabar Em 60 segundos No No Não O cara desligou Bem no finalzinho Que eu ia passar no portal Ei, caraca Esqueci da água aqui Pera, pera Boa Boa Agora eu vou chegar, mano Agora eu vou chegar Droga, velho Ah, não, mano Eles ficam no final aqui Matando a gente, velho Agora eu vou morrer Eu tenho duas vidas Calma Meu Deus do céu Não vou conseguir passar Sério isso? Morri Morri, velho Que merda, mano Eu tava indo tão bem, velho Eu acho Eu acho que eu tava indo bem Tinha Ah, já tinha uns carinha Que já tava Já tinha terminado Eu não ia ficar entre os três Eu acho Provavelmente Eu não sei Que eu não olhei no chart Deixa eu ver Ah Tá, não sei Talvez eu poderia ficar Não sei Caraca, que merda Eu morri muito naquela água Maldita ali no final E o safadão Na hora que eu ia passar No portal, velho Ele Ele desliga Ele ativou a trap Lá E eu caí, mano Nossa, tem um cara Aqui ainda pulando Ah lá Foram os três vencedores Não deu pra gente ganhar Mano, mas eu curto demais Esse minigame, velho Eu gosto muito Muito, muito, muito Ele é muito legal Vamos jogar até mais uma Galera Porque eu quero vencer Mano, quero vencer Esse bagaço Beleza, galera Entramos em mais uma E agora a gente tá No mapa escuro Né, o mapa escola Esse mapa é legal Esse mapa é legal É sensacional Vamos ver como a gente se sai Tomara que a gente consegue Um pódio, mano Eu acho que eu nunca consegui Um pódio nesse bagulho Velho, sério Eu joguei poucas vezes também, mano Acho que eu preciso jogar mais Precisava jogar mais, mano Todas vezes que eu joguei Fui gravando, tá ligado O bagulho é louco Vai começar em 3, 2, 1 Epa Oi, abaixou a porra inteira Eu não vou agora Porque esse cara vai ativar a trap Filho da mãe ativou Olha, um safadão passou, mano Nossa, que vício, moleque O cara passou, mano O cara passou Mas eu acho que ele morreu aqui, velho Eu acho que ele morreu aqui Eu senti isso Mano, eu vou passar aqui, velho Olha lá Olha lá Olha o buraqueira Derrubou Derrubou e os outros dois morreram Mas vamos que vamos, galera A gente vai aproveitar agora Que tá no vermelho A gente tá na frente Tá na frente Dá uma pausa aqui Pra acionar o bagulhete Aqui solta a flecha, mano Aqui é perigoso, galera Aqui pulou, morreu, velho Vamos, galerinha Pula Aí, o cara foi Corajoso Foi 2 Acionou as traps Agora a gente vai Agora a gente vai Porque eles não podem Acionar outra trap, né Então aqui eles podem Aqui eles podem E aqui é perigoso, mano Olha Que safadão Passou, velho Caraca Esse cara aqui mitou, mano Mas vamos Boa Galera Tamo indo bem Tamo indo bem Aqui a gente tem que tomar cuidado Porque aqui é flecha, moleque Aí, o cara acionou ali Passamos de boa Ó Tamo em primeiro Não, 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 não Água Puts, grila Quase que eu consegui passar Ai, meu Deus Na hora do susto aqui Quase que eu fui Mas boa Vamos que vamos, galera A gente tá indo entre os três aqui Que que é isso aqui, velho Aqui eu não sei o que acontece Mas fui Passei Consegui Mitei Nossa, moleque Mitei Passei de novo Nossa, eu tô na frente dos caras, mano Só vamos, galera Só vamos correndo Aqui tem uma pista invisível Boa Só vamos A gente tá na frente Os caras, tipo, me esqueceram Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o primeiro Meu Deus Eu vou ganhar pela primeira vez Pela primeira vez Fui o vencedor Ah, moleque Eu fui o primeiro, né Me disse que eu fui o primeiro Pelo amor de Deus Eu acho que eu fui, velho Eu acho que eu fui Eu vou aparecer no pod quando acabar Moleque, 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 moleque Que da hora, que da hora, que da hora Que da hora Abelizinho, mano Mano Você tá ligado Que foi Vitória Eu disse que a gente ia ganhar, velho Eu tava sentindo, mano Eu tava sentindo Velho, eu tava com tanta saudade De jogar isso daqui Que esse vai ser o mapa, mano Esse aqui Vai ser o mapa E conseguimos ganhar Eu acho que eu cheguei em primeiro Olha Tô até caguejando, velho Eu tô muito feliz, velho Tô muito feliz que eu ganhei Muito obrigado aí a todos vocês Que assistiram esse vídeo A todos vocês Que me acompanharam aí Nesta jornada muito louca aqui Que foi bem difícil Foi muito complicado A gente passou por vários obstáculos louco Vários carinhas acionando os traps aqui E a gente morrendo com explosões E aí Chegou uma hora que eu disparei, mano Eu passei aqui Sem os carinha ver, mano Os caras nem viram meu vulto, velho Eu voei Eu voei na frente Fui igual flash Passei todo mundo aqui Passei por esses obstáculos de água Ninguém acionou trap E aí Eu fui o vencedor Olha eu ali Caraca Eu tô na frente Aí galera Eu ganhei Uhul Já pega Rapaz Ganhei o bagulho Garotão Chupa Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse joguinho Que é muito legal Eu gosto demais, velho Se vocês gostaram Deixa um like aí Se inscreva no canal Se não for inscrito Para não perder os próximos vídeos E é isso aí Valeu, falou E fui Tukurukutu 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 Eu ganhei o joguinho T следующего Tchau 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 O que é isso?